Ih, mané, deu muito ruim pro Churim. Logo depois da eliminação do Grêmio na Copa do Brasil pro Mirasol, o Churim se encontrou com uma acompanhante. E ela meteu um expose nele daqueles. Criticou muito ele pelo que rolou no quarto, postou ele saindo pela porta meio que de fininho, não querendo aparecer. E aqui vem a parte mais zoada. Ruim de bola, ruim de cama. Ah não, vou ter que postar esse fera. Isso por si só já é vergonhoso. E o problema é que ele é casado. Teve o vexame de ser exposto, seu casamento em... Ih, mané, deu muito ruim pro Churim. Logo depois da eliminação do Grêmio na Copa do Brasil pro Mirasol, o Churim se encontrou com uma acompanhante. E ela meteu um expose nele daqueles. Criticou muito ele pelo que rolou no quarto, postou ele saindo pela porta meio que de fininho, não querendo aparecer. E aqui vem a parte mais zoada. Ruim de bola, ruim de cama. Ah não, vou ter que postar esse fera. Isso por si só já é vergonhoso. E o problema é que ele é casado. Teve o vexame de ser exposto, seu casamento em...